Nós temos uma vida, um salário, uma oração Nossa alma escondida, tudo até o meu coração O reino fica gravado, um sinal de uma cicatriz Os seus momentos de um passado, de viagem que já foi feliz Um lenço branco, uma medalha, um retratinho eu já quis contar Nossa memória que nunca falha, em tudo isso vem para passar Uma vitrola, uma vitrola, uma vitrola, uma vitrola E na arte, um trevador, um ano novo, um maior castelo Que a saudade, um grande amor La, 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 la Amém. Amém.